Fala aí seus noobs, beleza? Eu sou o André e no vídeo de hoje nós vamos continuar aqui no Noob World, a nossa vila, vila do futuro, a nossa Noob World. Bom galera, vamos lá. Antes de falar o que eu quero fazer no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês uma atualizaçãozinha básica que eu fiz aqui no meu prédio. Seguinte, nossa entrada não vai ser por aqui igual vocês viram nas timelapses dos vídeos anteriores, porque é uma vila do futuro, não é porque eu tenho uma porta aqui, uma coisa tão antiga pra uma vila tão do futuro. Nós vamos ter o sistema de entrada e saída por tubulações de água. É meio esquisito uma vila do futuro, mas é o que eu achei mais legal até agora, até o momento. Bom, eu fiz um sisteminha aqui de timer, de redstone, acionando a placa de pressão, o sisteminha vai correr, diminuir a carga aqui e assim vai. Deixa eu fechar aqui, pra nada quebrar, né? Porque, né? Perdi esse sisteminha. É um sisteminha fácil, mas é um sisteminha que às vezes dá bug. Aí aqui eu vou tampar ainda esse pistão e tudo mais, vou mostrar pra vocês como funciona, ó lá. Pressionei aqui, entrei... Epa, caiu. Pressionei. Errou! Pressionei. Eita, não vai dar tempo. Entrou. Aqui eu fiz uma pequena decoraçãozinha, nada demais, só pra ficar um pouco mais iluminado, pra não ficar tão escuro, mas ainda pretendo dar mais uma iluminada boa. Aqui eu coloquei uma plaquinha entrada do prédio, vamos lá. Aqui nós caímos dentro do saguão, né? Da parte baixa do prédio. Aqui vai ser um hallzinho onde eu vou decorar e tudo mais. E eu comecei a colocar alguns tetos nos alguns andares, mas são poucos. Que eu não joguei muito mais depois. Aqui, ó. Parei nesse andar aqui. No terceiro andar eu parei de colocar. Certo? Então, mas ainda eu vou continuar, porque pretendo no próximo vídeo eu trazer ele já com todos os andares pra gente começar a já fazer nossas farms e tudo mais. Na saída eu ainda não fiz um sistema de abre e fecha lá fora, hein? Então ela tá bem aberta lá fora, então correndo risco, mas nenhum mob vai entrar porque a água vai levar ele pra fora, de qualquer forma. Então nós vamos lá sair. Aqui é a mesma decoração de lá. Quero trocar essas placas aqui pra deixar algo mais clean, né? Algo mais legal, mas é o que eu encontrei até agora. Sai, vamos dar uma dormida aqui rapidão pra mostrar pra vocês o que eu pretendo... Opa! O que eu pretendo fazer. Eu pretendo aqui dar uma ampliada aqui, pois essa ilha aqui, ela não é um tamanho muito grande. E pelo que vocês já viram, as construções que eu pretendo fazer aqui são construções grandes, espaçosas e tudo mais. Então, minha intenção é juntar essa ilha aqui, por enquanto, né? Com aquela pequena ilha ali. Não a ilha cogumelo, mas sim essa pequena ilha aqui onde já há Creepers. Eu não vou acertar daqui. Acertei! Aí sim, patrão. Essa pequena ilha aqui, minha intenção é juntar essa com aquela, pra gente deixá-la um pouco maior. Certo, galera? Então, vamos lá fazer essa timelapse aí, que já já eu vou construir mais uma casa pra gente já estabelecer nosso território e tudo mais. Pra gente não precisar ficar dependendo lá da vila viking, da vila do André, né? Porque é complicado, né? Mesmo que é na camaradagem aqui, pega lá, não devolve, mas é na broderagem, né? Mas a gente precisa ter a nossa vilinha aqui, né? Com tudo que a gente precisa, pra não precisar ir lá, porque é bem longe, bem longe pra lá. Preguiça! Preguiça! É, galera. Depois de um tempo aqui, nós aumentamos a nossa ilha. Na verdade, juntamos com a outra ilha que a gente tinha aqui do lado, né? Aí virou essa ilha aqui, ó. Nosso prédio aqui. E tudo mais aqui, ó. Bom, eu tinha falado que eu ia fazer nossa casa e tudo mais, né? Pra parar de morar aqui, ó. Nesse acampamentinho aqui, né? Mas, é... Eu mudei... Acabei mudando de plano aqui, conversei com o André e tudo mais. E acabamos decidindo que nossa casa vai ser feita de uma outra forma. Vou ter a ajuda dele, porque nós vamos fazer ela uma casa bem funcional. Uma casa... Opa, tá perdendo minha cama aqui. Uma casa com farm, né? A gente vai fazer uma casa com farm, então aguarde. E só pra vocês saberem, essa casa aqui de terra totalmente feia aqui, é a minha farm de cimento. Eu venho aqui, ó. Meu bolzinho aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pego meu... Pego meu cimentinho. Pá. Corro aqui. Coloco aqui. E vou subindo os blocos. E assim vai. Até lá em cima. Depois eu deixo aqui. Uso meu amigo elástico pra... Pra poder... Segurar meu mouse clicando. E eu fecho essa porta aqui pra não acontecer isso aqui, ó. Vazar pra fora. Por isso tá tudo fechadinho, assim. Só pra... Pra cair tudo dentro ali. Pra não cair nada pra fora e acabar perdendo meus blocos. Porque... Tá difícil aqui pra gente. Porque tudo tem que correr lá na Vila do André. É uma vila um tanto quanto longe. E também ficar roubando, não é? Bem difícil, né? Complicado. Mas, bom. Vamos lá pegar os nossos materiais pro de hoje. Nosso... O que nós vamos fazer. Que vai ser... Nós vamos tirar esse portal daqui e levar ele um pouco pra lá. Ali, como vocês podem ver. Tem uma marcação ali, ó. Uma terra no meio do nada ali. Então, é ali que a nossa plataforma vai subir. E... Ela vai ser feita com concreto branco. Concreto azul, concreto branco e vidro. Bastante vidro. Então, a intenção minha em criar isso aí, até... Conversando com o André e tudo mais. É de ter... Pra virar como se fosse uma... Uma nave, né? Uma... Uma cápsula do tempo, assim. Que na hora que você sai no portal... Pum! Vai sair ali numa... Uma cápsula. Vamos falar assim, né? Prontinho, galera. Peguei tudo. Agora já tô indo ali pra... Pra nossa basezinha ali. Vamos subir alguns blocos. Não tenho muita altura. Depois eu vou destruindo isso daqui. Como eu tava dizendo. Não tenho muita altura aqui. Mas vamos fazer um pouco alto, assim. Pra aparecer uma... Uma nave. E o... Nosso fundo. Nosso chão, né? Vai ser... Ele vai ser todo em... Um vidro. Pra poder... Quando você estiver pisando. Vendo todos esses corais bonitos, né? Porque tem que aproveitar pra... Essa vista bonita aqui que a gente tem aqui, né? Pô! Escolhi esse... Esse lugar aqui. Não foi à toa, né? Bom! Vamos lá! Eu vou começar fazendo aqui de... De... Terra. Só pra gente... Depois esse bloco vai quebrar. E depois o chão vai ser tudo de vidro, como eu já disse. E aqui eu vou fazer um círculo. Bem grandão, assim. Tipo... Não é bem grandão, não, né? É dezenove de diâmetro ele tem. E com uma cúpula toda fechada. Pra ver se é uma cápsula. Então... Vamos lá! Fica com a Timelapse aí. E vamos começar a construir. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ficou bonitona demais, hein galera Vamos na chegadinha aqui dentro Vamos ver o portalzão que eu já coloquei aqui Coloquei em off Mas só um portalzão Todo mundo já sabe ligar um portal, né Coisa fácil, né Aqui ó, por dentro ficou assim Ainda não tem nada aqui de decoração, nem nada Provavelmente nós vamos abrir Cada espaço desse vai ser uma abertura Que eu vou decorar melhorzinho, bonitinho, né Aqui também, pra lá, pra lá Que cada um vai dar pra um lugar Da nossa vila, aqui Pra nossa área principal, pra lá o nosso porto Pra lá o nosso aeroporto E assim por diante Ainda não liguei uma forma de chegar lá embaixo Ainda não sei como eu vou ligar Talvez uma ponte ou um negócio de parkour De parkour Ou o mesmo lançador De enderpeel daqui, mas eu não sei Talvez vai enfeiar aqui, mas vamos ver Aqui nosso chão Bonitão, mostrando lá embaixo Depois eu vou pegar mais uns Uns pepinos e vou iluminar mais ainda Pra ficar mais bonitão O portal eu coloquei aqui Coloquei essas Obsidian Aqui Não sei não, mas Sei lá, eu gostei Eu gostei Agora falta fazer o teste Se esse portal vai dar lá Onde já tinha Ou se vai ter que ligar Sei que provavelmente Eu vou ter que acertar depois Algumas coisas assim Pra não Se eu colocar mais portal na vila Pra não dar erro Mas Por enquanto Tá show Tá dando direitinho No que a gente precisa Vamos voltar pra lá Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu quero muito Que vocês comentem aí Deixando Falando o que eu posso melhorar aqui O que vocês Gostariam de ver aqui Da nossa vila Decoração Construção Alguma farm Alguma coisa E eu vou ficando por aqui Galera Muito obrigado Deixe seu like Compartilhe o vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Se não for inscrito E Muito obrigado Falou